Obrigado, Inácio, pelo convite para o evento. Acho que todos escutam bem. Para mim também é um prazer novamente estar com o Adair. A gente sempre se encontra pelos eventos de Teorias da Justiça. A Poliana também é um prazer aos demais que estão aí. Inclusive, eu quero dizer que, para mim, é muito bom estar nesse tipo de evento. Pelo menos ali para a região Nordeste, tem pouco esse GT-RON, qualquer coisa que possa trazer esse tipo de discussão. Então, é um momento muito aprendizado de socializar e depois abrir um pouco a discussão sobre isso. E o que eu vou apresentar aqui, inclusive para quem tem interesse, eu tenho um artigo publicado sobre os potenciais normativos e limites do direito a partir do RONET, que está publicado na Quest URIS, da Estadual do Rio de Janeiro. E eu procurei me aprofundar também na crítica do professor Scheuermann ao tema do direito. Isso é bem já conhecido, inclusive está traduzido na revista Dicionância, da Salvegan da Unicamp. E também é uma réplica do RONET, quanto a isso. Então, eu vou fazer aqui uma... Inicialmente, eu vou apresentar alguns pressupostos conceituais, aqueles conceitos mais chave, mais nucleares, que vão aqui pintar na exposição. Depois, de modo muito ampaçã, como o artigo já está publicado, eu vou falar um pouco dessa... Como é o direito em luta por reconhecimento e se sofre alguma alteração em o direito da liberdade. E aí, depois, eu mapeio aí as críticas principais do professor Scheuermann e como o RONET reage a isso. Então, o tema fundamental aqui é o tema do direito. Claro que isso dá um problema enorme, conceituar direito. Isso é muito interdisciplinar, isso não é algo apenas da nossa seara filosófica. Então, juristas, enfim, há uma série de público que começa a conjecturar sobre esse conceito. Mas, assim, indo no caminho pavimentado por RONET, na sua obra, eu vou pegar mais esse conceito de direito próximo ao conceito de liberdade negativa. Acho que é um... para ser mais próximo ao que a gente quer abordar aqui. Então, enquanto a pessoa que se doutorou em Kant, eu poderia dizer que o direito é a soma de condições, como Kant coloca em a doutrina do direito, mediante as quais é possível a gente harmonizar arbítrios segundo leis universais de liberdade. Querendo ou não, está muito próximo ao modelo roubiziano de própria liberdade negativa, tal como o posto em um leviatã, a ausência de impedimentos externos para a ação. Então, há esse introito básico aqui, sobre essa questão da conceituação básica do direito, porque, se eu vou falar de direito, pelo menos assim, há uma premissa aqui inicial. Um outro termo, já que o RONET, como eu vou tentar defender aqui, em um direito da liberdade, ele vai ter uma visão mais realista do direito, mais pé no chão, e enxergar possíveis déficits, patologias no direito, o outro conceito que eu coloco aqui é de patologias sociais. Então, o RONET, em Patologias da Razão, ele diz que o lugar que ele encontra para conceituar patologias da razão seria em Hegel, esse seria o autor fundamental, que as entendia, eu cito, como resultado da incapacidade da sociedade para expressar adequadamente o potencial racional já inerente às suas instituições, práticas e rotinas diárias. Então, seria uma certa incapacidade de segmento normativo, a partir daqueles, das normas e de valores postos nas instituições. Então, uma espécie de deterioração notável das capacidades racionais de membros da sociedade ao participar da cooperação, como ele coloca, de uma maneira consciente, de uma maneira competente, uma espécie de quebra com a competência normativa da questão de ser de normas. E, daqui a pouco, a gente vai ver como ele coloca que o direito poderia, inclusive, influenciar nisso. Há um outro ponto que eu queria colocar como pressuposto daqui, que, como já foi colocado antes, o RONET vai enxergar problemas no direito porque ele está mirando na liberdade social. Então, a gente já viu como que isso está... Tem uma espécie de... Ele bebe da fonte hegeliana, de um modelo de liberdade, apesar de que o RONET está com Hegel e muitas coisas mais além de Hegel. O próprio arcabouço da eticidade democrática, há críticas fundamentais, há uma espécie de eticidade substancializada, que essa eticidade hegeliana, no seu parecer crítico do RONET, não teria como ele colocado em sofrimento de determinação, não tem os mínimos vestígios sequer de uma participação cidadã, de uma formação democrática da vontade pública, enfim. Então, há uma espécie... Ele bebe da fonte, mas, ao mesmo tempo, e isso é bom, uma espécie de atualização perante o autor. De acordo com as demandas do nosso século, de nossa época, ele vai fazendo certas atualizações. Além dessa base hegeliana, dessa liberdade social, isso, eu penso, está muito atrelado também a toda uma dívida Habermas, com a ideia de racionalidade comunicativa, ação comunicativa. Então, quando ele vai fazer críticas ao direito, porque o direito ficaria nessa dimensão monológica, muito formal, abstrata, é justamente porque, tal qual posto aqui, ele não encontraria ainda assento numa racionalidade comunicativa. Esse é o ponto. Ele não alcança ainda. Então, até certo ponto, ele é bom, porque protege aquilo que é de fundamental e é uma conquista principal da modernidade, que são os direitos subjetivos. Se se tira isso, nós esvaziamos e colocamos em totalitarismo. Mas a questão é como podemos ir adiante. É uma espécie crítica ao direito. Mas há essa base Habermasiana aqui que é muito importante dessa racionalidade comunicativa. É um débito aqui. Inclusive, isso, nos próprios modelos de liberdade, a saber o modelo negativo, o modelo reflexivo, o modelo social. Quando o Roneck, por exemplo, trata do modelo social de liberdade na parte da edicidade democrática e trabalha o próprio tema da cidadania, inclusive cita o professor Marcha, a cidadania sendo compreendida como direitos civis, políticos e sociais, aí todo mundo diz, bom, a liberdade social, então, o ápice vai ser o direito social. E o Roneck diz, não. O direito social, você é um destinatário. Eu preciso aqui justamente dar... Os direitos políticos são aqueles mais vitais para uma liberdade social, porque você é partícipe dessa construção da atividade democrática. Então, há esse pressuposto também que o direito prima fátia não alcançaria essa dimensão política de participação. Ele seria, num primeiro momento, apenas essa capa protetora desses direitos. E outro ponto também é que esse direito poderia ter uma ênfase muito em direitos privados. Entretanto, ele não poderia satisfazer aquela tese da complementaridade no Habermas que entre direito privado e direito público. A dimensão participativa é fundamental. Então, o Roneck vai enxergar uma tese que, dentro do direito da liberdade, que o direito mais ergue muros. Daqui a pouco a gente vai enxergar isso do que, propriamente, ele alcança a intersubjetividade ou tem um papel social e emancipatório. Então, ele não alcançaria esse pressuposto dessa complementaridade. Ou aquilo que a gente poderia dizer de uma espécie de dialética ou uma complementaridade, que coloca já Benjamin Constant, entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Então, é como se ele ficasse muito no âmbito ainda da liberdade dos modernos, que não deixa de ser um ganho. Entretanto, seria insuficiente para a proposta, para o desenho de a densidade democrática de liberdade social que o Roneck quer colocar aqui. Bom, colocado isso aqui, o primeiro ponto que eu coloco é o direito dentro da luta por reconhecimento, nessa obra ali do início da década de 90. E aí, depois, em torno de 19 anos, você tem ali o direito de liberdade, que isso vai ter, de certa forma, uma mudança, não digo uma mudança tão radical, mas uma mudança, mesmo que teno, é acerca da visão do Roneck acerca do direito. Ele luta por reconhecimento, isso já é sabido por nós, que o direito é uma esfera, um padrão de reconhecimento intersubjetivo. E está, sobretudo, ali, calcado na ideia da proteção dos direitos fundamentais. E o próprio Roneck diz, viver sem direitos significa não ter reconhecimento, não ter autorrespeito, então, está aí a importância do direito. Assim como na dimensão afetiva, você tem toda a dimensão fundamental, desde a tenra idade para formar para a personalidade, assim como no âmbito da solidariedade, é necessário também você ter todo o reforço de grupos, de lutas, de movimentos sociais. A parte do direito, dentro da luta por reconhecimento, ela é de fundamental importância, sobretudo, pela questão da universalização de direitos. Então, aqui nós temos isonomia, temos a ideia de que todos devem ter direitos iguais, enfim, é um reforço de proteção, uma capa protetora, justamente daquilo que é mais fundamental para o indivíduo. E, apesar de toda a fonte hegeliana, o Roneck, inclusive, explicitamente, lá em 92, já cita o Kant, como um embasamento, poderia dizer aqui, um embasamento moral desse direito. Então, ele vai dizer que a ideia de que foi colocada, inclusive, se eu não me engano, pelo Delamara, aqui mais cedo, a ideia de respeito. Então, é uma categoria fundamental. Então, ele coloca bem uma consideração cognitiva acerca do outro, como fim em si mesmo. Então, há uma base moral vinculada à dignidade humana. mas o Roneck, ele compartilha, pela própria sua ideia de eticidade formal, e ele mesmo coloca, minha proposta de eticidade é uma espécie de mediania entre aquilo que há de mais universal ao mesmo tempo aquilo que há de mais concreto e contextual. Então, não abre mão também dessa dimensão kantiana de universalidade. Então, no direito, você tem justamente essa coragem da universalização, do respeito como uma questão fundamental, inclusive, para a autorealização prática do indivíduo. Então, se você, assim, observa dentro de luta por reconhecimento, há um Roneck, o tópico, no bom sentido, que ele pega concretamente uma coisa que fez uma revolução dentro da modernidade, que é o direito, o direito positivo, esse pósito, dado nas constituições, como garantias. Só que isso, me parece que é uma certa guinada em o direito da liberdade, que ele vai, justamente, ter essa visão crítica acerca do direito moderno. Esse direito não é apenas esse garantidor de direitos subjetivos, que são fundamentais e devem ser violáveis, isso é um ganho da modernidade, poderíamos falar em uma pedra normativa, nós não podemos mexer nisso, entretanto, o Roneck disse, há problemas aí. Então, há um Roneck aqui, um direito da liberdade, em torno de 19 anos depois, mais crítico, há uma crítica do direito que dizia justamente isso, que tipo de direito é esse? Se for um direito que garante apenas direitos subjetivos, no meu modelo de liberdade social, isso é apenas uma esfera de liberdade, a liberdade negativa. E, veja, muita gente tece críticas ferrenhas à liberdade negativa. Ela é algo boa também para a sociedade. Quem dera, se pelo menos respeitássemos a liberdade negativa, a intervenção, enfim. Podemos, obviamente, criar uma desintegração social, monologismo, criar, romper com laços cooperativos, tem lado ruim também, como o próprio Roneck acertou no campo das patologias, das desvinculações, etc. Mas há sociedades precárias que nem sequer isso é respeitado, esse tipo de direitos. Inclusive, isso vai estar na crítica do próprio professor Scheinmann à Roneck. Nós sabemos, factivelmente, de países que matam pessoas que são gays, enfim, que ferem esses tipos de direitos. Aqui no Brasil mesmo, vários direitos são feridos, são negados. As instâncias de reconhecimento dessas pessoas, por exemplo, que fica a míngua em fila do SUS, enfim, os direitos são negados cotidianamente. Então, essa relação entre direito e reconhecimento pode justamente andar lado a lado nesse sentido. Inclusive, a gente verificando os sofrimentos das pessoas, isso tudo é palpável. Bom, esse ponto dessa visibilidade da relação entre direito, esse direito moderno e as patologias, vem justamente nisso uma espécie de colapso da intersubjetividade ou um reforço do individualismo. Então, é uma sociedade que não se entende mais por uma via dialógica, ela está como que armada para processar o outro, qualquer litígio não é resolvido, dirimido por uma via comunicativa, pela interação, pelo pedido de desculpas, enfim, para rever as suas crenças. Não, o direito foi colocado como uma espécie de vingança ou perseguição ao outro por uma via judicial. Você judicializa esse processo de tornar o outro um inimigo. Então, isso quebra com a dimensão que o Rônex justamente defende, que é essa dimensão justamente do, e tem uma base do entendimento mútuo. Isso é uma questão que a dimensão ética estaria sobreposta à dimensão jurídica positivista. Então, poderia-se falar aqui menos direito positivo e mais ética, uma ética da comunicação. Então, nós não seríamos tão autômatos devedores de um direito, aptos já a processar, a entrar em litígios, enfim. O próprio Paul Rico quando fala do direito em Rônex, ele diz que é possível que a justiça rônexiana seja mais, você termina criando mais conflitos, o reconhecimento está em uma espécie de perene conflito, você jamais cessa isso, nesse tipo de luta. Bom, então o direito ergue mais muros, ele acaba, se ele fica apenas nesse individualismo, você é como que protege o outro de qualquer intervenção, isso é um modelo de liberdade negativa, é próprio da nossa sociedade, sobretudo neoliberal, e esse outro protegido é sobretudo aquele que tem o poder de ter proteção. Inclusive, o professor Michael Thompson faz uma crítica ao Rônex, dizendo que a teoria do reconhecimento dele poderia obliterar uma dimensão vital, que é a dimensão do poder e da dominação constitutivas. Então, isso estaria fora da da pauta em Rônex, mas trazendo aqui mais para o pé no chão, o direito serve para quem na sociedade, por exemplo, na sociedade brasileira? Quem é que tem de poder para contratar um advogado? Então, imaginemos os muitos que ficam à margem do acesso a isso. Então, direitos para quem? Eis a questão. De todo modo, o Rônex coloca que normativamente esse direito, quando fincado, isso aqui pode ser algo bem comum para os demais que estudam Rônex, mas talvez haja um público diverso que depois vá acompanhar isso pela internet, mas esse direito moderno, quando ele é preso apenas na dimensão subjetiva, ele vai justamente colapsar essa ideia de relações sociais e de valores sociais, cooperação, solidariedade, tudo que se queira aí, uma dimensão mais comunicativa e mais ampla. Então, isso esvazia o próprio processo democrático, pensando isso aqui em uma democracia mais robusta. Bom, então nós teríamos essa espécie de judicialização dos conflitos e essa incapacidade de resolução do plano dialógico. Então, isso seria um ponto a se colocar. Eu vou passar agora, depois disso, então, só para resgatar, na minha leitura em luta por reconhecimento, você tem justamente essa questão de supervalorizar o direito, como essa esfera que defende, que tutela os direitos, as garantias fundamentais, individuais, mas um ronet em direito da liberdade tem um parecer mais crítico, dizendo que, como foi colocado, isso pode incorrer justamente em patologias e nessa incapacidade de diálogo ou qualquer coisa que o direito possa ficar inclusive numa parte meramente monológica. Então, é uma questão, acho que tem uma base hegeliana muito forte inclusive aqui na crítica do próprio direito abstrato. O professor Ilhas Schoerman, inclusive nesse artigo, a teoria crítica recente, avessa o direito, esse é o ponto, ele não só trata do ronet, mas também da professora Nancy Fraser, mas eu vou me deter obviamente aqui no ronet, só um ponto rápido, ele diz que haveria limitações na abordagem da Nancy Fraser e do ronet, quanto a Fraser ele acha que há uma forte influência de Karl Marx, que o direito, a Fraser pensaria o direito perpassado por ideologias de dominação e eu penso que não deixa de ser correto, não deixa de ser correto, a quem serve o direito, esse é um ponto fundamental, como eu coloquei antes, quais classes, quais grupos, quais indivíduos são beneficiados pelo direito, inclusive o professor Emerson Bótica sempre diz, sempre desconfia da universalização, pode ser um poder particular se afirmando como universal, mas com uma espécie de autopromoção, então, outro ponto, a isonomia aqui seria um princípio vazio, na sua concretude o direito seria desigual, viria uma espécie de mito da universalidade jurídica, então, é só você visivelmente constatar na prática os sem direito, as pessoas que estão aí, de fato, eu lembro, como eu estudei muito tempo para ser padre, nós fazíamos missões nas comunidades, e nós fomos para uma parte lá em Fortaleza, que era a parte suburbana, e nós visitamos uma senhora que era catadora de lixo junto com o marido e chegamos lá, estava ela, com seus 60 e poucos anos, o esposo e o esposo com a perna praticamente apaldecendo, então, ele estava lá catando lixo no asfalto, o caminhão veio, passou por cima da perna, enfim, eu era muito jovem, mas naquele tempo já perguntei para ela, e tem tentado ir ao médico, ela dizia, olha, fomos, e ela quis dizer que os direitos foram negados, uma questão tão fundamental que é o direito da saúde, uma questão de direito social básico, e ela disse, e ela terminou com uma espécie de justificação religiosa, o que fazer? Entrego a Deus, não tenho o que fazer, e isso traz também uma coisa, a Haber, mas Honeth, nisso o professor Punter pode ter razão, eles erram a pressupor essa questão pós-metafísica, no mundo concreto as coisas tem direcionamentos, tem justificativas, tem plausibilidades legitimadas metafisicamente, inclusive no próprio Brasil nosso, os destinos políticos, a questão de mito, etc., tudo isso são semânticas religiosas e metafísicas que, então, possa ser que a pós-metafísica esteja na cabeça de alguns de nós filósofos e filósofas, na prática, não. Então, o próprio Tom só faz uma crítica dizendo que o Honeth interna muito com essas pressuposições pós-metafísicas, enfim, inclusive, ele deixaria de lado, poderia obliterar essa dimensão do poder e da humanização constitutivas que passam pelo dinheiro, pela religião, enfim, quem tem o poder de determinar isso, isso poderia colapsar as dimensões do reconhecimento. Então, tem isso aqui na, na, essa parte mais aqui ideológica na Fraser, que é uma crítica que eu acho muito compudente e respeito bastante, né, inclusive, eu pensei nisso no próprio professor Boaventura, quando fala de justamente repensar o direito numa proposta decolonial, a ideia do direito a partir de baixo, o direito contra-hegemônico, que o direito seria justamente a capacidade de emancipar as pessoas sofridas na sociedade. Um direito elitizado serve para quê? Então, apesar do professor Schoermann ver uma certa crítica no C-Phrase, eu concordo aqui com a professora Fraser, a gente não pode ser tão ingênuo a pensar que o direito ele é emancipatório por si, ele é, factivelmente, passa por essas questões ideológicas e disputas de poderes. O Rone, por sua vez, teria uma visão que ele diz restritiva, legalista do direito moderno. Segundo Schoermann, essa leitura que o Rone pode dizer que o direito é dessocializante, o direito moderno, alienaria o indivíduo do ambiente comunicativo, esse é o ponto do Rone, essa questão dessocializadora e recairia no monologismo. E, segundo Schoermann, isso seria consequência de um Rone que seria um pouco versado em teoria do direito, em sociologia do direito. Inclusive, ele diz assim, olha, você faz o tipo de crítica, mas isso tudo é superficial, apresente as bases empíricas do que você constata com esse tipo de crítica ao direito. faltou uma justificativa que apresente comprovações. Então, ele diz, o Rone seria pouco versado, inclusive o Rone apanha também da parte de economistas, quando vai colocar a economia com possibilidade da eticidade, da liberdade social, muitos dizem que a coisa não anda, enfim, esse é o risco que se corre quando a gente começa a tratar de várias áreas que, às vezes, a gente não tem uma formação. Para Schoermann faltou a Rone apresentar as evidências empíricas da sua leitura hiper-privatista e legalista do direito. É justamente isso. Então, você está tomando o direito apenas como tutela de direitos individuais. Será que o direito é só isso? Esse é o ponto. O Rone não se dá conta que, primeiro, é necessário, segundo Schoermann, estabelecer o direito no mundo, em vez de inicialmente criticá-lo. As patologias, diz o professor Schoermann, não são do direito, mas da sua falta. Isso aqui me parece bem emblemático. Que o Rone diz então é a falta do direito. Esse é o problema. Então, você tem múltiplos problemas, apátedras, refugiados, enfim, desde as questões mais macroplanetárias como micro, é falta do direito. Isso que o Schoermann quer dizer. Um outro ponto fraco de Rone até ao parecer do professor Schoermann seria um tratamento do direito a partir do que ele chama, que a própria Freire também acusa Rone disso, uma espécie de compartimentalização, compartimentalização do direito. O direito trancado ali só na dimensão, na segunda esfera. Esse é o que se coloca, ilhado, em quarentena, apenas preso ao padrão jurídico de reconhecimento. Inclusive, eu vou abrir aqui o próprio Rone para a parte da réplica que eu quero ler entre esses litros aqui. As objeções, ele diz aqui, na réplica, as objeções do Schoermann levanta contra o meu tratamento do direito sob o termo compartimentalização, não estão corretas essas objeções, diz ele. Longe de limitar o direito a uma área espacialmente concebida, prefiro considerar que ele é onipresente em nossas sociedades. E umas duas páginas depois, eu nunca vi o que eu já li de Rone e o Rone é tão, é como se diz no Ceará, aporreado assim, tão irritado. Ele diz o seguinte, devo admitir que mais uma vez escrevi essas linhas com uma certa irritação, porque não consigo entender como Schoermann pôde deixar de compreender esse ponto decisivo da minha abordagem acerca do direito. Desconfio da proposta de aderir teoricamente à perspectiva do direito, não porque me recuso a aceitar os seus benefícios e realizações positivas, nem porque não reconheço o direito como um grande direcionador de tendências de melhorias sociais, mas, única e exclusivamente, aí vem um ponto problemático, porque o direito não nos revela quais normas são de fato seguidas nas diferentes esferas de ação de nossa sociedade. É o tema da metodologia da reconstrução normativa dos valores implícitos na sociedade, inclusive. Só iremos descobri-las, diz ele, quando deixarmos a perspectiva do direito para trás e passarmos a tentar investigar os pontos de vista éticos segundo os quais os sujeitos determinam ao respeitarem as normas específicas em cada esfera. Então, como ele diz, ele se irritou com a interpretação de Fragman devido a esse ponto. Então, o professor vai dizer, olha, o Roneck não se deu conta que o direito não pode ser compartimentado. Ele molda as relações íntimas, as demais esferas. Então, ela não poderia ser trancafiada apenas na dimensão jurídica. Nasce, por gentileza, quanto tempo eu tenho aí? Quanto tempo? Estou indo para o final aqui. Mais cinco. Ótimo. Pronto. As últimas anotações ali. Então, a réplica, eu já li aqui, mas eu vou tentar corroborar isso aqui. Então, as críticas são injustas porque, sobretudo, em o direito da liberdade, como ele mesmo coloca, o direito da liberdade eu revi isso onde ele coloca. Há uma reconstrução normativa do papel do direito nas conquistas sociais por meio da juridificação. Eu não sei quem colocou isso aqui à tarde, mas eu achei bem interessante. Se você olha o direito da liberdade, o Roneck vai dizer assim, na juridificação. Por que na juridificação? Porque o que precede ao direito são as lutas sociais, os movimentos. Não é o direito que vem com fere direitos. Há uma luta. E essa luta advém, como diz ele no capítulo Salve Engano 6, de luta por reconhecimento, do sofrimento. O sofrimento é o motor da resistência política, como diz Roneck. Então, não é preciso, por isso que sociólogos gostam muito de Roneck, a ideia de movimentos sociais, enfim. Não é preciso você ficar passivamente esperando os direitos cair do céu. Você tem que lutar por eles. E isso é motivado, a dimensão da solidariedade é justamente isso. Por que a dimensão da solidariedade é princípio e fundamental em Roneck? Porque nós compartilhamos esses sofrimentos e nos juntamos para lutar por emancipação. Então, há um certo, obviamente, para o Brasil isso é difícil, porque há um esvaziamento desses movimentos de lutas, muitos detectam e diagnosticam isso, mas, teoricamente, é isso que o Roneck coloca. É necessário enfatizar que para Roneck, já coloquei aqui, os direitos em primeira mão não vêm do direito positivo, mas das lutas sociais por reconhecimento, tomando como premissa que o reconhecimento, o sofrimento, é o motor político das lutas, a resistência. Bom, contra a crítica da compartimentalização que eu coloquei, o Roneck reage afirmando que o direito está, diz, essa é o, como está traduzido, onipresente na sociedade, em todas as esferas. O problema, e aqui eu finalizo, é a condução formal, abstrata e positiva do direito e o seu enfoque meramente subjetivo de defesa de direitos fundamentais individuais, sem passar a esfera da liberdade social e comunicativa, a ideia de formação da vontade pública, dos valores democráticos. Obviamente, aqui eu teria que continuar e isso pensar depois, obviamente não seria que tomar partido, mas analisar se de fato o Roneck teria razão em dizer isso, ou se o Scheinman tem razão em dizer não, verifique as outras esferas de reconhecimento e você vai ver sim o direito atuando. Mas o modelo do Roneckiano, por enquanto, aqui tomado como direito da liberdade, é dizer que esse direito moderno, positivado tal, é um direito ainda de um modelo ainda muito liberal, calcado na defesa das prerrogativas individuais. Então, isso não passaria ainda para uma dimensão de liberdade social. Então, vimos aí um pouco da crítica do Scheinman e depois, eu penso que, aprofundando esses estudos, possa sair algum artigo, alguma coisa que possa ser interessante. Eu finalizo. Acho que fiquei dentro do tempo. Muito obrigado. Então, agora, a Poliana. Quarenta. Prefiro pegar ele. Bom, então, eu vou, na minha exposição, vou abordar duas críticas que são feitas ao Ronecki, uma crítica que é elaborada pelo Jacques Rancière em Recognition or Disagreement, que é uma coletânea publicada em 2016 e que é constituída por uma série de ensaios nos quais o Ronecki e o Rancière, há também outros autores que participam desse livro, mas a ideia, o intuito é principalmente de se realizar um diálogo entre o Ronecki e o Rancière, no qual eles refletem sobre as diferenças em suas concepções filosóficas. Então, eu queria explorar, eu estou fazendo a minha exposição a partir de um texto que eu escrevi sobre isso, então, eu vou me limitar aqui a expor a introdução e aí depois eu parto para uma parte da conclusão, vamos ver se vai fazer algum sentido, eu vou fazer algumas observações também e não vou me limitar ao texto, então, vou fazer alguns comentários para tentar me aprofundar em algumas questões e aí depois a gente, o que não ficar claro ou o que exigir um pouco mais de desenvolvimento, a gente pode discutir aí depois no debate. o que me interessa é uma crítica que o Rancière, ou várias críticas que o Rancière vai fazer ao Ronit num texto dessa obra, Recognition or Disagreement, e também me interessa uma crítica que é feita pelo Safatle em Grande Hotel Abismo, que é um livro que ele lançou em 2012 e há um primeiro capítulo, O Amor é Mais Frio que a Morte, em uma alusão à obra cinematográfica do Fassbinder, esse primeiro capítulo que já tinha sido lançado antes como um artigo, em forma de artigo, nesse capítulo, mais especificamente, ele vai fazer também, vai desenvolver uma crítica a uma série de filósofos que partem aí, são inspirados de uma tradição, de um formalismo kantiano, mas aí ele vai fazer uma crítica mais específica ao Ronit. Então, eu gostaria de apresentar essas duas críticas e mostrar de que maneira os dois, apesar de não ser sempre muito justos com o Ronit, eles acabam enfatizando o que eu vejo como alguns limites no Ronit. Então, o Rancière, ele vai criticar as concepções de reconhecimento e luta e luta por reconhecimento ronitianas, enquanto portadoras de dois pressupostos. Então, ele vai se concentrar principalmente nisso. Ele vai falar que, de um lado, as relações de reconhecimento em Ronit se fundamentariam em uma noção de reconhecimento, recognition, entendida como identificação de entidades pré-existentes, o que, segundo o Rancière, indicaria seria um sintoma de uma concepção identitarista ou de identidade substantiva do sujeito. Então, essa é uma crítica, é um dos pressupostos que ele vê ali na teoria do reconhecimento do Ronit, na concepção de reconhecimento e de luta por reconhecimento. E ele também vai ver aí um pressuposto, uma ideia de uma resposta, a luta por reconhecimento, ela teria a ver com uma resposta, uma demanda feita por indivíduos exigindo que os tratemos como pessoas iguais. Então, os indivíduos engajados na luta por um reconhecimento, eles exigiriam poder usufruir dos mesmos direitos que o outro, os outros com os quais eles engajam essa luta e exigiriam que certas habilidades ou capacidades sejam valorizadas, estimadas, na medida em que elas contribuiriam à realização de certos princípios ou valores estabelecidos socialmente. O que marca aí essa esfera da comunidade de valores na luta por reconhecimento. Então, ainda, segundo Rancière, ambos os pressupostos partiriam de uma concepção de relações sociais, cujo fim seria marcado pelas relações de confiança e autoconfiança, respeito, autorrespeito e estima, autoestima, sempre pensando nessas relações de reconhecimento como relações que contribuem no processo de socialização e individuação ao mesmo tempo, que envolvem essas autorrelações. ou ainda, essa concepção ronetiana de relações sociais, ela seria marcada por noções como reciprocidade ou simetria. Então, em Ronet, para o Rancière, é isso que ele vai enfatizar, mesmo no caso das lutas ou conflitos, haveria uma supervalorização e mesmo uma anterioridade ontológica dessas relações de estima, de respeito, de confiança na esfera das relações afetivas. E, quando o reconhecimento que teria de estar presente não está, está ausente, abre-se, então, essa possibilidade para a luta, que não é algo automático, não é algo mecânico, as lutas, elas podem acontecer, então, isso pode motivar as lutas, e uma luta organizada também, mas nem sempre, e elas teriam sempre como objetivo para o seu desfecho a restauração dessas relações, ou essas relações de... esse sucesso dessas relações de confiança, de respeito, de estima, seriam sempre o objetivo que moveria as lutas. isso tanto em luta por reconhecimento quanto em direito à liberdade, ali a gente pode ver mais essa questão, por exemplo, quando ele fala do mercado, o Ronit, ele vai falar dessa possibilidade, quer dizer, dessa necessidade de haver, para que haja um funcionamento normal do mercado, de haver uma consciência solidária, acordo prévio, ele fala da necessidade de uma conciliação de interesses, então, isso é mais marcante no direito à liberdade, essa questão talvez do que o Rancière está apontando como essas relações simétricas, de reciprocidade, de conciliação. O Rancière, ele mostra de que modo, tendo por fundamentos pressupostos, a noção ronitiana de luta por reconhecimento se distanciaria do seu conceito de mesentente. Então, o Rancière, ele tem essa obra, mesentente, ou desentendimento, e aqui, nesse ensaio, nesse ensaio que ele faz, dialogando com o Ronit, ele tem o objetivo justamente de destacar em que medida que não há nenhuma relação entre a concepção ronitiana de luta por reconhecimento e a sua própria concepção de mesentente ou desentendimento. Porque, com essa noção de mesentente, o Rancière buscaria, então, destacar os aspectos de assimetria e distorção presentes nas relações intersubjetivas. E mais especificamente nas relações que dizem respeito ao político, que, para o Rancière, aliás, não se reduzem àquilo que é reconhecido institucionalmente como âmbito do político. Então, para o autor, a consideração de tal distorção seria a única possibilitar a busca pelo que ele chama de uma forma mais larga de universalismo, um universalismo mais exigente que não se limitaria às regras do jogo e àquilo que é dado, àquilo que é existente, que faz o universal existente confrontar e superar suas limitações. Então, essa é a crítica do Rancière falando sobre a necessidade, então, ele vai desenvolver falando sobre a questão da necessidade de uma desidentificação. E por que para mim ele é importante, qual vai ser o ponto comum que eu vou achar em relação ao Safakli, como eu o interpreto. ele. Então, ele pensa esse universal, a partir do momento em que ele é posto, atualizado, a gente poderia dizer realizado, fervichtlich, como diria o Hegel, esse universal que é posto em forma de práticas, de leis, de instituições, é ao mesmo tempo, enquanto algo que se torna determinado, um particular, algo que se torna delimitado e também algo que é limitado. Então, por isso, esse universal que é posto exige, no momento mesmo que ele é posto, uma superação. O que torna, aliás, a busca por uma forma mais larga de universalismo algo que é incessante, que não acaba. Então, a história não teria um fim no sentido de que, em algum momento, através da objetivação de alguma instituição específica, de práticas específicas poder-se a dizer que o espírito se realizou plenamente. Não, haveria sempre a exigência pela superação daquilo que está dado. O Safar, por sua vez, enquanto o Rancière fala, então, de uma necessidade de uma desidentificação, o Safar vai falar, vai realçar, vai enfatizar o elemento do indeterminado ou do negativo no Hegel para fazer uma crítica ao Ranci. E aí, ele vai mostrar em que medida que, segundo ele, segundo Safar, o Hegel e o Ranci, eles estariam em posições bem distantes. Então, o Safar, ele propõe o retorno à teoria do reconhecimento hegeliana, a fim de mostrar em que aspecto o Hegel, primeiro para rebater as críticas que ele fala que são hegemônicas ao Hegel no século XX, ele vai identificar essas críticas também na teoria crítica, vai falar do Adorno, vai falar do Habermas, vai falar também do Deleuze, e vai apontar ali de que maneira eles teriam feito uma interpretação equivocada do Hegel como filósofo do absoluto, do Estado superpoderoso que não deixa em nenhum lugar a particularidade ao indivíduo, e a individualidade e a liberdade individual. Então, o Safar, ele volta ao Hegel para mostrar que longe de negligenciar o indivíduo em prol do universal, o Hegel, ele teria por intento muito mais fornecer um conceito renovado de individualidade em relação ao qual ainda não fomos capazes de nos medir. É só uma citação desse primeiro capítulo do Safar. E é nesse sentido que ele interpreta o conceito de individualidade ou consciência de si hegeliano como, cito, o locus de uma experiência fundamental de não-identidade que se manifesta através das relações materiais do sujeito com o outro. Então, essa relação de não-identidade que ele também vai chamar de uma experiência de negatividade, vai falar também de uma experiência de desenraizamento que, para ele, teria a ver com uma relação dialética entre a determinação e a indeterminação. E essas relações materiais do sujeito com o outro seriam relações que envolvem o desejo, o trabalho e a linguagem, além da experiência da morte e também da angústia. Então, ao invés, o Safar, ele vai tentar alfinetar o Ronit, dizendo que, ao invés de considerar a indeterminação como fonte de sofrimento, ele busca mostrar como a indeterminação é fundamental para o Hegel ali na formação da consciência de si, que teria como condição uma relação com o outro, mas onde o outro teria um sentido muito mais profundo, ele marcaria uma alteridade mais profunda para além que me coloca em confrontação com algo que é indeterminado. Enquanto que, para ele, a maneira como ele parece entender o outro ronetiano seria uma interpretação do outro como uma outra consciência de si dotada de um sistema de interesses próprio. Então, para Safar, o processo de formação da individualidade ou da consciência de si hegeliana requeriria uma confrontação com essas experiências de negatividade, de desenraizamento, e que implicariam aí uma confrontação com o que fragiliza os nossos contextos particulares e nossas visões determinadas de mundo. Por conseguinte, juntamente com o reconhecimento da importância que o elemento da indeterminação possui em Hegel, impor-se-ia a necessidade de se alcançar uma nova compreensão de noções como identidade, direitos ou sujeito. Então, é isso que ele indica ali nesse capítulo. ele fala que no nível das relações de reconhecimento há potencialidades que não se esgotam naquilo que é condicionado e finito, aí em alusão à concepção do Kant ou naquilo que está institucionalizado, valorizado socialmente em um dado tempo histórico. Então, ele fundamenta isso em uma concepção que se contrapõe a isso que ele chama de formalismo kantiano. Ele faz as críticas ao Kant, também aos seus seguidores, de forma que ele entende a individualidade ou a consciência de si que é resultado de um processo de reconhecimento como um reconhecimento entendido como esse desenraizamento, na medida em que ele fala que se trata de um ir ao fundamento, à raiz, ao Grund, resultando aí em uma, eu cito aqui, uma recompreensão do sensível para além da sua domesticação pelas estruturas identitárias e finitas da estética transcendental. Então, ele não cita o Rancière, mas parece muito essa concepção do Rancière, da questão da liberdade estética. Então, está ali no Rancière e o Safatli trabalha muito com isso. Aqui ele ainda não chama isso de uma concepção da consciência de si e da individualidade, é uma concepção estética, mas ele faz essa crítica ao Kant justamente nesse sentido, falando sobre a necessidade de se haver uma recompreensão do sensível, para além do sensível aprendido através dessas categorias do entendimento. e que teria que possibilitar ao mesmo tempo essa relação de reconhecimento que ele vê no Hegel, além de representar essa recompreensão do sensível, essa libertação em relação àquilo que é condicionado e finito, ela ainda tem que possibilitar ao mesmo tempo uma superação das cisões, porque esse é o leitmotiv do Hegel, não poderia faltar. Então, quer dizer, uma superação das cisões entre o determinado indeterminado, finito e infinito, então, tudo isso tem que estar abarcado nessas relações de reconhecimento que, segundo Safatle, está contemplado se a gente interpretar o Hegel de uma determinada maneira, o Hegel, principalmente, da fenomenologia do espírito, mas também da filosofia do direito. Mas, então, apesar de... Então, para mim, essas duas críticas são interessantes, mas elas também têm as suas diferenças justamente nessa relação com Hegel. Então, enquanto que o Rancière entende que a concepção de reconhecimento do Ronit, ela tem essas limitações e justamente porque ela seria derivada do próprio Hegel, especialmente de sua concepção de direito abstrato e de pessoa compreendida como entidade autônoma, o Safatle, ele se serve do próprio Hegel, principalmente na fenomenologia do espírito, mas se serve também ali na filosofia do direito, principalmente na introdução, quando ele está falando ali do processo através do qual se forma a vontade livre. Então, o Safatle, ele se serve do próprio Hegel para, dando uma interpretação possível do Hegel, que para ele vai contra essa interpretação hegemônica, para apontar possíveis déficits na concepção do Ronit, mostrando assim o quão distante os dois estariam, o Ronit do Hegel. Então, a abordagem das críticas do Ranciere do Safatle são, para mim, de grande relevância porque elas me permitem explorar dois aspectos do pensamento do Ronit, que para mim são passíveis de crítica, e que para mim são importantes partindo dessa perspectiva marxiana. Então, primeiramente, eu acho que através da crítica dos dois, eles têm diferentes estratégias, têm diferentes, partem mobilizando diferentes aparatos conceituais ali, mas, através dos dois, eu acredito que é evidenciada a convicção de Ronit acerca da possibilidade do sucesso de relações que, através das lutas, almejariam a promoção, entre outros aspectos, da reciprocidade, da simetria, dessa solidariedade, ele fala da conciliação de interesses também. Então, eu me concentro principalmente naquilo que, naquelas constatações que ele faz naquelas declarações que ele dá no Direito à Liberdade, quando ele mostra ali que, quando ele defende a ideia de mercado social, no qual ali, então, quer dizer, várias implicações, eu já falei sobre isso em outras comunicações, mas, no final das contas, ele fala ali no Direito à Liberdade que essas relações do mercado, elas possibilitariam uma conciliação de interesses e possibilitariam que o empresário perseguisse seus lucros enquanto que os consumidores podem satisfazer as suas necessidades e o trabalhador desenvolver um trabalho que se sinta valorizado e, ao mesmo tempo, desenvolva uma autoestima, porque essas relações de reconhecimento também são a condição para essa auto-relação. Então, ele fala sobre essa possibilidade, não necessariamente no capitalismo, como ele constata e diagnostica, o capitalismo dos últimos 30 anos, porque ele está pensando, então, ele escreve em 2011, o Direito à Liberdade, 2011, então, ele está pensando ali nos últimos 30 anos nesse capitalismo que ele caracteriza como neoliberal. Então, ele fala que, ali ele faz a crítica desse capitalismo, tal como ele se desenvolveu ali com certas anomalias, mas ele pensa que é possível um funcionamento normal da economia, ele é muito saudoso dessa ideia de estado de bem-estar social, dessas, se refere, então, a essas épocas em que a social-democracia alemã também consegue muitas vitórias, na ideia de socialismo também, ele vai falar muito de maneira positiva, muito positiva dessas épocas em que a social-democracia era um partido grande dos representantes dos trabalhadores, justamente nessa época em que a Rosa Luxemburgo começa a criticar a social-democracia como reformista, é mais ou menos aí que ele elogia, então, ele fala sobre o Bernstein, por exemplo, e é mais ou menos isso, então, ele critica o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, fala dessa ideia de socialismo de mercado, de mercado social, como uma esfera na qual seria possível uma conciliação de interesses desde que houvesse essa consciência solidária de todos os agentes econômicos envolvidos. Então, para mim, isso é interessante, essas críticas do Rancière, porque, com a sua noção de mesentonte, por exemplo, elas contribuem, e para além da própria intenção do autor, porque ele é crítico, na verdade, ele é crítico de uma certa, de certas reivindicações de organizações coletivas, então, por isso, para além da própria intenção do autor, mas eu acho que essa noção de mesentonte, ela é profícua nesse meu intuito de endossar a tese marxiana acerca dessa existência, no modo de produção capitalista, de interesses que são incompatíveis, impossíveis de serem reciprocamente satisfeitos, e cuja dinâmica seria justamente a fonte dessa oposição. Então, o José Ivan estava falando, se pelo menos a gente respeitasse os direitos, se isso fosse garantido para todos, a crítica do Marx é de dizer, mesmo no caso da, teoricamente, se esses direitos, como da liberdade, fossem respeitados, mesmo assim, é isso justamente que possibilita esse modo de produção que pressupõe essas condições, essas relações de exploração. Então, o Marx, a crítica dele ainda se mantém, mesmo nesse caso. E um segundo aspecto que, para mim, faz com que essas críticas do Ranciere do Safate sejam inspiradoras, é que elas me permitem aprofundar essa crítica da defesa obstinada de Ronit aos parâmetros, princípios, direitos, princípios e valores, direitos e instituições postos pela modernidade. E o Jean-Philippe de Ronti, ele vai contribuir nesse Disagreement or Recognition com o ensaio também, que é um ensaio Between Ronit e Ranciere, que compõe a parte introdutória dessa coletânea, e ele vai falar também, mais ou menos nesse sentido, que apesar das diferenças que há entre luta por reconhecimento e direito à liberdade, a uma constante que consiste justamente na consideração dos valores modernos como parâmetro normativo a ser defendido. E aí ele fala que o apreço do Ronit por esse paradigma moderno revela como que este, como que o Ronit acabaria por abraçar aquilo que ele próprio critica no Hegel, a saber, uma narrativa teleológica segundo a qual a modernidade e suas instituições tornariam possível uma realização efetiva da liberdade. Então, essa é a... Quer dizer, eu acho que é essa constatação que chega o Hegel nas seus... nas grundlinhas, na filosofia do direito, e... Então, é um ponto ao qual eu quero chegar, que o Ronit... Dois minutos. Sério? Sim. Tá, beleza. Estou acabando a introdução. Mas vai ficar só na introdução, então. Então, esse é um ponto também no qual eu gostaria de chegar, de mostrar que, para o Ronit, a legitimidade das lutas e dos objetivos postos pelas lutas, ela é determinada, essa legitimidade balizada, pelos limites impostos pela modernidade. e que se vê em Ronit, sobretudo, no direito à liberdade, onde ele se prende de maneira mais explícita ao valor, princípio moderno da liberdade, e aí ele vai defender a ideia de liberdade social como aquela na qual há esse reconhecimento do outro como condição para a realização da liberdade individual. Então, ele vai se prender a esse valor, princípio moderno da liberdade, defendendo a ideia da liberdade social, e também vai reconstruindo ali e atualizando a filosofia do direito do Hegel, ele vai defender a ideia desses complexos institucionais e das instituições práticas que garantiriam a realização desse valor, desse princípio moderno da liberdade. Tá. O segundo ponto seria de mostrar que essa crítica ao Ronit poderia se virar contra o próprio Hegel. E aí o Inácio estava falando que, citando o Müller, dizendo que o Hegel ele é o representante desse projeto da modernidade, o Zip fala que o Hegel ele é um dos grandes representantes do projeto da modernidade, mas ao mesmo tempo com o próprio Hegel a gente pode criticá-lo, criticar o próprio Hegel. Mas isso seria algo que nos faria ir contra o próprio Safatle, porque poderia ser levantada a questão sobre em que medida a limitação de Ronit às amarras modernas não é algo do qual sofre o próprio Hegel, e aí seria contrário a essa interpretação que o Safatle busca fazer do Hegel na Fenomenologia do Espírito, um Hegel que está sempre ali pensando na ideia do reconhecimento e da formação da consciência de si e da individualidade como algo que exige uma confrontação incessante com o indeterminado, o negativo. Eu vou terminar só indicando que isso tem por consequência as consequências políticas da crítica do Safatle. Para mim, elas estão explicitadas também no prefácio que ele vai escrever a obra da Buck Morse, Hegel e o Haiti, porque lá ele vai desenvolver e vai deixar mais explícito o que significa para ele uma relação de reconhecimento que supere aquilo que está dado. Então, eu acho que eu termino com um trecho, uma citação de um trecho do Safatle que ele escreve nesse prefácio da obra da Susan Buck Morse, quando ela foi traduzida para o português e acaba dando uma última alfinetada no Hornet. Então, vou utilizar essa citação para encerrar. Então, ele fala o seguinte, os verdadeiros processos de reconhecimento serão uma produção e uma metamorfose generalizada. Eles colocarão em mutação tanto quem é reconhecido quanto quem reconhece, fazendo emergir o que até agora não existia. Assim, o que Hegel nos mostra é que a liberdade conquistada pelo escravo, porque é toda a questão ali na obra da Buck Morse, ela defende essa tese de que o Hegel teria sido o primeiro que pensa a relação de reconhecimento a partir dessa inspiração que é essa luta contra a escravidão do escravo como figura real do começo do século XIX. Então, o que o Hegel nos mostra é que a liberdade conquistada pelo escravo não é sua elevação à condição de novo senhor, mas a abolição dos modos de relação até então vigentes, como as relações através da propriedade, como as relações a si através da individualidade de um conceito de pessoa incapaz de compreender a força dialética de suas implicações relacionais. O que a autolibertação do escravo produz é o desabamento de um mundo e a reconstituição dos modos gerais de existência e de sua gramática. Esta é a única condição para que um nós que é eu e um eu que é nós não seja uma simples impostura. Então, isso vai dar uma ênfase ao que ele tinha desenvolvido também no Grande Hotel Abismo, ali no primeiro capítulo, que aquele reconhecimento que é aspirado ali pelo escravo e que para ele está representado na fenomenologia do Hegel não tem a ver com a exigência por uma concessão por parte do outro nem de certos direitos, nem de certas determinações individualizadoras contribuindo para a realização de certos valores, princípios já dados, porque o Ronit, ele fala, então, principalmente disso, a luta por reconhecimento, enfatizando essas duas esferas aí, e a questão da luta por direitos e a luta pela estima em relação a certas habilidades, capacidades que poderiam contribuir para a realização de valores já postos pela modernidade. Então, o Safate vai fazer essa crítica e, enfim, eu busco explorar o que ele tem de comum com o Rancière, as suas diferenças, de maneira a poder justamente apontar quais seriam os limites eventuais do Ronit. Não pude aprofundar aqui algumas críticas que eles fazem, mas que são facilmente rebatíveis também, através do próprio Ronit, mas, mesmo assim, eu acho que as críticas mantêm a vitalidade para justamente apontar esse apego do Ronit a essas instituições e princípios de direitos modernos. Muito obrigado. agora chamo o professor Odeiro. Boa noite. Primeiro, agradecer ao professor Inácio pelo convite. É sempre uma alegria, uma honra participar das Jornadas Ronit. E é também sempre um momento para a gente retomar os estudos ronitianos, por mais que, às vezes, eles acabem ficando um pouco de lado aqui, a gente volta e vê sempre os potenciais críticos e normativos presentes no texto do Axel Ronit. Com certeza, nos ajuda nas reflexões. Então, muito obrigado pelo convite. Uma alegria também estar com o professor Josivan, que a gente divide várias mesas por aí, sempre bom, sempre aprendo contigo também. Uma alegria estar com a professora Poliana também, que, pelo menos aqui na jornada, a gente se encontra, em outros momentos também já nos encontramos e discutimos e sempre aprendo também. Também com os demais colegas, que a gente já teve excelentes apresentações aí durante o dia. A minha apresentação aqui está preparada mais ou menos para 30 minutos, então são 10 minutos a menos de sofrimento que entregarei para vocês nessa noite. Eu, originalmente, iria apresentar quase que na íntegra aquilo que eu escrevi para o livro que está sendo organizado e que vai ser publicado sobre o Axel Hornet. Mas lá pelos 40 do segundo tempo, eu achei que aquilo não era o melhor a ser apresentado e aí eu mudei um pouco o escopo do texto. Vou falar sobre, o título é Pluralismo e Democracia no Pensamento Hornetiano, e vou falar basicamente de democracia. Por mais que não exista uma teoria democrática no Hornet, eu vou me arriscar aqui. E é uma... A ideia é a seguinte, tentar mostrar que há uma espécie de confusão na obra do Hornet entre os aspectos institucionais e os aspectos não institucionais da democracia. e que parece, pelo menos eu entendo, como um prejuízo quando a gente não faz essa separação, porque cada uma dessas duas esferas tem alguns critérios e parâmetros próprios de avaliação e de conduta que acabam, claro, se relacionando, mas acho que eles são um tanto separados. E uma segunda parte do texto, eu quero mostrar como a educação pode ser um caminho para revigorar a democracia não institucional. Bom, se eu consigo fazer isso, depois vocês me digam. Quando se discute a democracia, talvez nada proporcione maior confusão do que o simples fato de democracia referir-se ao mesmo tempo a um ideal e uma realidade. Muitas vezes essa distinção não é muito clara. Por exemplo, Allan diz, penso que a democracia é a melhor forma possível de governo. Beth retruca, você deve estar doido para acreditar que o chamado governo democrático deste país seja o melhor que poderíamos ter. A meu ver, não chega a ser uma grande democracia. Naturalmente, Allan fala de uma democracia ideal e Beth se refere a um governo de verdade, do tipo chamado democracia. Até conseguirem esclarecer o significado que cada um dos dois têm em mente, Allan e Beth muito discutirão. De minha vasta experiência, sei como isso pode acontecer facilmente. Até mesmo sinto ter de acrescentar entre acadêmicos profundamente conhecedores das ideias e das práticas democráticas. Essa é uma citação de Robert Dow no livro sobre a democracia. Não pretendo defender aqui a tese de que Horn confunde a democracia real com a ideal, porque a sua teoria tem como ponto de partida uma leitura das relações concretas, o que, por consequência, inclui o jogo democrático. Pretendo fazer uma analogia ao mostrar como existe uma certa confusão entre o elemento institucional e o não institucional na obra de Horn e especialmente aqui o direito da liberdade. Talvez seja essa espécie de confusão que abre espaço para leituras um tanto divergentes em torno dessa obra, pois aqui Horn estaria assumindo uma vertente fortemente institucionalista ou estaria afirmando que as instituições só se transformam a partir dos movimentos e lutas não institucionalizadas. A discussão em torno do papel do direito é uma ilustração para o meu argumento. Onde exatamente reside essa confusão? Acredito que ela apareça mais claramente na parte final da obra de 2011 onde Horn está tratando da formação da vontade democrática. Não vou adentrar nas demais partes porque o foco de interesse reside nesse momento na concepção do processo democrático presente no pensamento do filósofo alemão. Aqui é preciso abrir um parênteses. Horn não possui uma teoria da democracia, tampouco desenvolve uma reflexão estruturada sobre como a democracia atual tem sofrido abalos constantes. Mesmo assim, existem elementos que nos permitem pensar o processo democrático e suas ramificações, especialmente a partir da obra de 2011. mas por que tal distinção é importante? Por que aspectos institucionais possuem problemas e possibilidades distintas daqueles presentes no aspecto não institucional da democracia? Uma institucionalização ampla acaba por enfraquecer ou aniquilar os movimentos da sociedade civil que apresentam demandas das mais variadas. por outro lado, um enfraquecimento consistente das instituições pode colocar a própria democracia em xeque. Portanto, não se trata aqui de defender um dos lados da moeda, se trata de pensar como cada um ou pensar cada um de acordo com os próprios parâmetros. A teoria diárquica de Nádia Urbinat serve como inspiração para a presente discussão. Ela afirma que a democracia representativa é um sistema diárquico, um sistema na qual a decisão na linguagem da teoria da soberania, os procedimentos e instituições que regulam a elaboração das leis e opinião, o domínio extra-institucional da formação do julgamento político, se influenciam mutuamente, cooperam entre si ou entram em conflito sem, contudo, confundir-se, ou fundir-se, melhor dizendo. Fim da citação da Urbinat. Não há uma separação em estanque entre os dois elementos, como bem nos lembra Urbinat, mas tampouco há uma sobreposição, ao menos não deveria existir. A esfera institucional democrática desenvolve ferramentas voltadas à decisão, basicamente apresenta um critério objetivo de escolha, a maioria, aqui identificada de formas diversas. Já a esfera não institucional oferece espaços de interlocução, onde a vontade democrática vai se constituindo. É um espaço constantemente aberto, permitindo que o debate se mantenha sempre ativo. Por sua vez, a decisão coloca um limite no processo de deliberação, pois precisa indicar objetivamente um caminho a ser seguido. As esferas democráticas possuem objetivos diferentes, por isso me parece adequado mostrar como cada uma delas pode se tornar cada vez mais democrática. O objetivo que me parece estar presente na obra de Honneth. Aliás, nesse ponto, Honneth pode ser criticado, ao menos no direito da liberdade, por não ter identificado formas de democratizar a esfera íntima e o mercado, em partes. Um desenvolvimento maior, por exemplo, da democratização do mercado encontra-se em a ideia de socialismo. Fechando o parêntese da crítica, é preciso agora mostrar exatamente onde está a possível confusão entre a esfera decisória e a esfera de constituição da vontade no texto de Honneth. Aqui cito Honneth. Os estados constitucionais modernos, que segundo sua ideia institucionalizada, têm a obrigação de incluir todos os cidadãos nos processos de formação da vontade democrática, em sua legislação continuam dependentes de um acordo relativamente limitado, que mediado pelo parlamento, dá-se entre as elites econômicas, os partidos burgueses e o governo. Fim da citação. Segundo, ou seguindo a orientação de Dow, preciso dizer que nesse momento estou tratando de democracia institucionalizada. Parece-me que não é preciso comprar o pacote completo da democracia realista para admitir que os processos de tomada de decisão política estão rodeados de elementos não acessíveis para os cidadãos em geral. Para citar alguns exemplos, poder econômico, interesses mais variados, desejo de manutenção do poder, necessidade de agradar determinados grupos e assim por diante. É possível e legítimo condenar esse processo, mas não é possível negar a sua existência e mais do que isso, afirmar que é possível eliminar completamente tais elementos do jogo democrático. Ao menos, não é possível utilizando-se apenas dos elementos não institucionalizados. Admitido esse ponto, ainda é possível democratizar as instituições, mas a partir dos mecanismos disponíveis pelas próprias instituições. Obviamente que a pressão exercida pela vontade democrática não institucionalizada acaba influenciando a tomada de decisão, mas não modifica o processo por dentro. Pode-se afirmar que uma formação democrática da vontade modifique a cultura política de uma sociedade, democratizando também as instituições. Contudo, não transforma radicalmente o modo como as decisões são tomadas, pois representantes, aqui poderia citar o texto do Bernard Manin, serão eleitos pelo voto da maioria, ao menos dentro da forma de democracia que conhecemos atualmente. não estou me contrapondo a qualquer tentativa de democratizar o processo democrático, apenas estou afirmando que as estratégias devem ser de instintas, uma para o processo não institucionalizado e outra estratégia para as instituições. Na sequência do texto me proponho a pensar uma possível estratégia para a arena democrática não institucionalizada. Para a esfera institucionalizada fica para uma próxima jornada. para reafirmar, creio que Hornet tenha bons encaminhamentos para as duas esferas, mas seria preciso como que limpar o caminho separando-as. Buscando justiça interpretativa, apresento também uma citação do Direito da Liberdade, onde Hornet abre caminho para uma separação entre as esferas, mas não avança, ou pelo menos poderia avançar mais. Cito, certamente não necessitamos que uma reconstrução normativa apreendesse em que medida o aperfeiçoamento de uma vida pública democrática se alimenta de condições sociais que ela por si própria não poderia produzir. Fim da citação. Depois dessa abertura de discussão espera-se um avanço, coisa que não acontece. Em outros textos isso vai acontecer, por exemplo, em A ideia de socialismo há um avanço sobre como seria possível democratizar o mercado. Em uma entrevista recente conduzida por Selicat Sieg, Hornet se propõe a pensar caminhos para democratizar o trabalho. Não vou adentrar nesses argumentos, é apenas para fazer justiça nos avanços apresentados pelo filósofo aqui analisado. Por outro lado, outras searas não adentram na análise de Hornet. Aqui vale, por exemplo, citar as críticas que Felipe Gonçalves faz a Hornet mostrando como poderia existir um avanço de democratização também na esfera íntima, vinculados às carreiras profissionais, tarefas domésticas e assim por diante. Tanto com relação ao trabalho, considero que Hornet faça uma divisão adequada do que é institucional e do que não é institucional, quanto com relação à esfera íntima, sempre está em uma cena, sempre está em cena, uma esfera institucional e uma esfera não institucional. não separar acaba causando aqueles problemas do tipo apresentado pelo Robert Dow que citei no início. Bom, e aqui eu adentro, então, na segunda parte do texto que se intitula Democratização e Educação. Nessa segunda parte do texto eu me proponho a pensar em uma das esferas que Hornet oferece reflexões em torno da sua democratização ou da sua importância para o fortalecimento da democracia. a educação. Em termos gerais trata-se de uma reflexão não institucionalizada. É claro que a educação é institucionalizada em alguma medida, mas entendo como não institucionalizada pelo fato de que não é uma instância decisória. A educação dentro do pensamento hornetiano pode ser a conexão entre a esfera institucional e a esfera não institucional. O grande desafio é como promover a solidariedade social em sociedades multifacetadas e polarizadas. Seria pelo processo educativo, pois a educação é capaz de desenvolver um grau razoável de solidariedade social, superando possíveis problemas derivados das novas tecnologias digitais e do crescente aumento da diversidade. Democracia não se resume apenas a um conjunto de indivíduos que tomam decisões de forma direta ou indireta. Cito hornetiano. Democracia não significa apenas poder participar em pé de igualdade e sem constrangimentos nos processos de formação da vontade política. Pelo contrário, democracia entendida como forma de vida como tal significa poder fazer em cada passo central da intermediação entre o indivíduo e a sociedade a experiência de uma participação igualitária na qual a estrutura geral da participação democrática se reflete na individuação funcional de cada esfera específica. Essa é uma citação da ideia de socialismo. Como o Rurion Mello nos lembra, a qualidade do processo democrático não será medida apenas pela verificação daquilo que está institucionalmente formalizado. Quer dizer que tem uma função específica dentro da democracia, mas de tudo aquilo que é experimentado e vivenciado pelos indivíduos nas suas mais diversas relações. O que está em jogo não é pura e simplesmente o que as instituições formais realizam ou não para garantir a melhoria da vida dos indivíduos, mas o que cada relação minimamente mediada entre indivíduos pode oferecer? Primeiro, para o desenvolvimento do reconhecimento e, segundo, para a melhoria das relações democráticas, no sentido de que todos tenham as mesmas condições de participação e o mesmo direito de oferecer seus argumentos a favor ou contra algo que esteja em debate. A ideia de que a democracia é uma forma de vida foi uma herança que Dewey deixou sobre a teoria de Hort. Aqui cito Dewey. O problema da democracia faz-se o problema de uma forma de organização social estendida a todas as áreas e modos de vida, em que as potencialidades dos indivíduos não somente estejam livres de constrangimento mecânico externo, mas sejam estimuladas, sustentadas e dirigidas. Fim da citação. Entender a democracia como uma forma de vida implica em criar as condições para que nos mais diversos espaços os indivíduos possam se desenvolver em todas as suas potencialidades. O questionamento que naturalmente surge dessa reflexão se direciona para os possíveis instrumentos ou possibilidades de ação que permitiriam que de fato o exercício democrático esteja presente em todas as esferas da vida dos indivíduos. O caminho apontado por Hont a partir da influência de Dill é a educação. Porém, estamos diante de um indicativo de solução, mas não de uma solução elaborada e que apresente etapas de aplicação. Quer dizer, Hont não apresenta um currículo escolar e também não discute claramente o que deveria ser ensinado em uma escola. Sua preocupação reside em entender quais as razões que levaram à separação entre teoria democrática e educação, buscando mostrar como existe uma estreita ligação entre ambas. A tese defendida pelo filósofo alemão mostra a forte dependência que o processo democrático e sua manutenção no futuro possuem da educação escolar. Fazer uma separação estanque é prejudicial para os dois lados. A democracia perde a sua vitalidade e o processo educativo torna-se cada vez mais técnico, focado apenas em oferecer instrumentos de aprendizagem vinculados ao fazer e menos ao pensar. Hornet prefere não apresentar um currículo fixo ou um conjunto de matérias que os estudantes devam ter contato, porque entende que o fortalecimento da democracia dos seus processos é dependente dos diferentes contextos históricos e suas possíveis necessidades. Nesse sentido, apresenta uma reflexão mais genérica visando mostrar como separar democracia e educação se configura em um prejuízo teórico, pois são áreas conectadas e também um prejuízo prático, pois perde a sociedade como um todo. Seguindo Dewey, a preocupação central de Hornet não é com o desenvolvimento da autonomia individual, mas com a habituação a uma cultura associativa, que proporciona aos estudantes a capacidade de resolver problemas de forma cooperativa, além de compreender que associar-se é uma necessidade humana. Mas quais os principais problemas que devem ser enfrentados pelo processo educativo atual? O texto que uso como referência derivado de uma palestra proferida por Hornet no 23º Congresso da Sociedade Alemã da Educação é de 2012, portanto, não está distante dos nossos atuais problemas e mostra uma visão adequada do filósofo acerca dos problemas estruturais que a humanidade vem enfrentando. Trata-se da revolução digital e do multiculturalismo. Quer dizer, como lidar com grandes avanços de ordem digital que têm modificado drasticamente a vida das pessoas e como estruturar numa sociedade onde a diversidade é cada vez mais marcante. É importante perceber como Conte aponta para a necessidade de que a diversidade seja um tema fortemente presente no processo educativo. Afinal, conviver com o diferente também requer um aprendizado. Também, nesse caso, não existe aqui um receituário dos passos a serem seguidos. Contudo, parece fundamental o passo dado no sentido de afirmar a diversidade como um dos componentes centrais do processo educativo. Dentro desse raciocínio, os conteúdos tradicionais devem dividir espaço com componentes voltados mais claramente para a formação cidadã. Cito Rondt. Quanto menos o aluno ou aluna for visto no ensino como um sujeito isolado, produtor de desempenho, portanto, quanto mais fortemente ele ou ela for tratado como membro de uma comunidade de aprendizado cooperativo, tanto mais provavelmente devem se estabelecer entre eles formas de comunicação em que diferenças culturais podem ser não apenas aceitas ludicamente, mas compreendidas como oportunidades de enriquecimento mútuo. Fim da citação. O processo educativo deve se preocupar não apenas com o aspecto técnico, até porque tem a formação, quem tem a formação reduzida à técnica é a população mais carente, mas também com a formação para a cooperação, o que permitirá uma abertura mais atenta para os demais indivíduos, especialmente para o diferente. O grande desafio aqui consiste em superar uma visão altamente tecnicista do processo educativo que nos coloca diante da necessidade de formar apenas indivíduos capazes de fazer alguma coisa dentro de uma sociedade cada vez mais competitiva. Compreender o processo educativo como mais do que a simples oferta de mão de obra qualificada é a nossa grande tarefa. Ao fazermos isso estaremos mais perto de reaproximar a democracia do processo educativo num jogo onde todos saem ganhando. O resultado exitoso do processo educativo leva a um incremento de solidariedade social, fazendo com que os indivíduos desejem participar do processo democrático, porque serão ouvidos e conseguirão construir diálogos com aqueles que convivem com eles e pensam de modo distinto. A partir desse momento todas as instâncias sociais acabam ganhando nova vida porque indivíduos ativos geram novas possibilidades e criam novas oportunidades. Estaríamos diante de um ciclo virtuoso que começa na recuperação da relação entre democracia e processo educativo e termina no fortalecimento dos laços sociais onde o processo de reconhecimento se consolida. O objetivo final é habituar os indivíduos a uma cultura associativa onde cada um tenha atendido as suas necessidades na medida em que também oferece condições igualitárias para que os demais alcancem uma condição digna de vida e de participação cidadã. A educação ainda precisa oferecer encaminhamentos para auxiliar as pessoas a lidarem com os desafios da era digital e do multiculturalismo. Os desafios são enormes contudo parece que a busca de reaproximação entre democracia e educação é o melhor caminho para reestruturar o processo democrático e garantir que a democracia não seja apenas um processo isolado mas uma construção social constante. Podemos e devemos nos perguntar como especificamente estruturar o processo democrático para dar conta desses desafios. Entretanto isso não cabe a um texto deve ser objeto contínuo de deliberação pública. O objetivo aqui foi mostrar como é salutar diferenciar o aspecto institucional e o não institucional dentro do processo democrático permitindo uma análise específica de cada uma das esferas. Sugeri que a educação pode funcionar como uma conexão porque reabilita a esfera não institucional da democracia oferecendo mecanismos para que os cidadãos possam avaliar a democracia também a esfera institucional e oferecer possíveis alternativas. Não é possível ignorar que a presente reflexão de Rohn se coloca no interior da construção da liberdade social que aqui não vou aprofundar. O que eu fiz foi isolar a formação da vontade democrática para pensar possíveis limites e possíveis aberturas para novas reflexões. É isso. Obrigado. Então, agora passamos para a parte da discussão do espaço para o pessoal que está em casa ou que está participando via web. pode ser. o nosso trupica mas não cai. Bem, eu adorei todas as apresentações o modo de exposição e as teses muito instigantes e fortes ao mesmo tempo. Eu queria fazer três breves comentários e apresentações. Eu vou juntar uma pergunta para o Josivan e para a Poliana porque eu acho que vocês têm filidades eletivas. Mas uma primeira pergunta isolada para o Josivan é que talvez eu tenha passado despercebido mas eu não entendi. Na verdade, não é que eu não entendi mas eu queria que você se posicionasse em relação ao... Você reconstruiu muito bem o debate entre o Scheumann e o Honnett mas eu queria entender qual é a tua posição em relação... Eu sei que você conseguiu botar de forma um plano de fundo do debate ainda mais na dimensão de uma realidade social mas eu queria entender em que lado você fica nessa querela e se ela procede mesmo se não é um debate com desencontros como foi de certa forma um debate com a Fraser em vários aspectos. Mas uma coisa que você tocou lateralmente e perpassou durante toda a fala da Poliana é essa dimensão que você recuperou do Thompson de uma ideia de um poder e dominação constituinte. E bem isso está na base da crítica da Poliana quando ela vai mobilizar o Rancière e o Safatle e as minhas perguntas para vocês assim vem que fazendo ressonância à crítica que o Denílson aludiu anteriormente dessa ideia de que uma tese adorniana da reificação total meio que foi incorporada pela teoria crítica francesa e se no fundo essa ideia de uma dominação ou um poder constituinte na verdade não deixa a crítica ficar sempre reiteradamente voltada para o que o Dador nos chamou de uma ontologia do estado falso. E aí eu achei interessante que o Josivan uma vez ou outra quando salvegana a tese do Thompson é que ele é um lucachiano ele quer voltar à ideia de ontologia social na teoria crítica ele é contra essa ideia de uma guinada pós-metafísica e a própria ideia de normatividade para ele ele quer voltar para uma ideia metafísica. A minha pergunta para ti é que ganhos digamos assim você que já expôs todo um processo de conquistas de expectativas normativas da modernidade que foram sociologicamente comprovados a partir de lutas sociais que ganhos sociológicos você tem a partir de um retorno uma metafísica uma ideia de consciência na teoria política em termos de democracia acho que essa é uma provocação para você e acho que entra um pouco também na questão que eu tenho para a Poliana que você no final você ia desenvolver mais acho que seria interessante dar a possibilidade de se desenvolver mais quando você começa a mostrar uma crítica que talvez essa estrutura de uma distribuição da sensibilidade que está colocada no Rancié e no Safatle como modo de acesso de crítica como uma espécie de paixão do negativo que perpassa essa perspectiva da crítica o que sobra de economia política daí no Safatle e no Rancié várias vezes você mencionou que tem um déficit digamos assim de economia política no Honneth mas como o Safatle como o Rancié com essa perspectiva de uma partilha do sensível consegue orientar porque consegue orientar a crítica tentar ver essa dimensão material que você está colocando que falta e como a sensibilidade pode ser esse modo de acesso de crítica e se isso não pode virar uma espécie de estetização da crítica uma espécie de feitiço do negativo desse sempre incondicionado que na verdade um fetiche negativo de um incondicionado que na verdade sociologicamente a gente não consegue encontrar lutas na modernidade que estavam reiteradas você chegou a mencionar um momento que você ia falar quais eram as consequências políticas do Safatle dessa perspectiva antipredicativa no Rancié eu sei que tem uma perspectiva de comum a própria Federici que você está engajada tem uma ideia do comum mas no Safatle ele tem uma perspectiva revolucionária linguística ele quer criar uma espécie de nova gramática que rompe com todas as gramáticas da modernidade então a minha ideia é mais ou menos perguntar para o Tiwana não tem certas perspectivas arraigadas da modernidade existem lutas comprovadas que o Ranci reconstrói e para o Odair acho que era uma questão mesmo do Dau que você começa a mencionar o Manan o Dau uma necessidade de encontrar uma perspectiva institucionalista no Ronet mas não tem uma resistência que está desde a década de 80 nele em tentar aderir uma perspectiva democrática a partir dessa dimensão da escolha racional justamente porque o ponto de acesso deles de um modelo de democracia é a partir de um individualismo metodológico que já enfim de partida já tira essa perspectiva cooperativa essa dependência recíproca que ele está colocando eu lembro de um texto dele tem duas traduções para o inglês uma é domination and social struggles e outra é three marxist critiques algo assim mas ele começa a mostrar uma crítica à teoria dos jogos como um legado do marxismo e ele mostra que uma limitação da teoria dos jogos vai criticar o Giddens vai criticar várias perspectivas sociológicas do momento uma limitação da ideia dos jogos é justamente essa perspectiva individualista metodológica que rompe com a dinâmica mais social uma última coisa que você é um pouco cético com a ideia de democracia como forma de vida e eu entendo essa dimensão epistêmica que perpassa ela mas eu botaria como você citou o Rúrio tem um trabalho interessante com essa ideia de conta público de movimentos sociais antirracistas e eles fazem uma distinção bem interessante entre uma democracia institucional e uma democracia como forma de vida do ponto de vista de uma população preta as cotas as políticas de acesso conseguiram dar uma espécie de condição igualitária impede igualdade para entrar na universidade mas se você pensar a perspectiva da democracia como forma de vida como um etos eles continuam cotidianamente sendo discriminados sendo marginalizados passando por procedimentos informais de revistas etc então essa distinção entre uma democracia muito institucional e uma democracia como forma de vida não seria essa ideia ronitiana que ele está tentando apostar na política do cotidiano mesmo só para tentar colocar obrigado e desculpa ter estendido então Toro é muito muito obrigado assim essas duas questões são instigantes uma uma delas obviamente eu não aprofundei porque até inicialmente eu tinha pensado em enviar para o evento um artigo que eu tenho foi até publicado aqui na revista da Unicinos a filosofia e o ensino que eu trago justamente essa crítica do professor Michael Thompson ao ronit e olhando as consequências disso mas eu já tive mais nessa parte do direito que isso tem me interessado bastante mas assim essa primeira essa primeira questão sobre como um posicionamento meu acerca disso como eu finalizei eu prefiro ponderar melhor mas assim prima fátia a primeira vista se pode dizer que é difícil tomar a posição acho que ambos tem razão aí nessa história porque o ronit tem razão ao chamar atenção para o risco do legalismo eu acho que a gente não pode abrir mão disso isso é uma questão inclusive muito prática concreta na nossa sociedade inclusive colapsando todas as possibilidades de diálogo enfim a gente criar uma sociedade mesmo assim com várias deficiências comunicativas de tudo se resolver a base da punição de processualismos então acho que a crítica do ronit ela não pode ser facilmente invalidada agora eu penso também que o professor Schoerman tem razão inclusive até sobre a parte final ele é bem provocativo aqui nesse sentido ele coloca nós realmente acreditamos que os excessos de legalismo atrapalham a mudança social progressista nos dias de hoje que aí é uma crítica um ronit aí ele vai dizendo talvez nós deveríamos nos perguntar é perguntar há muitos detentos ainda mantidos presos pelo meu país na Bahia de Guatânamo ou em campos de repressão similares operados por outros países em que as liberdades fundamentais são negadas de maneira sistemática e aí ele vai falando das mulheres das crianças vai citando vários públicos que sofrem justamente com a falta do alcance do direito e aí depois ele vai vamos primeiro criar um planeta em que os direitos fundamentais e o constitucional estejam assegurados vamos primeiro pelo menos trata disso depois podemos ter uma conversa mais produtiva sobre suas possíveis patologias então assim é um negócio bem difícil de você ter um posicionamento 100% a favor de um ou outro porque eu acho que ambos tem razão um na alerta e o outro também um tipo de alerta e dizer olha praticamente onde é que você você encontra vários tipos de sofrimento que é a ausência do direito então eu poderia tipo se eu estivesse produzindo o artigo fazer esse tipo de balanço então poderia ser em certo sentido uma disputa de família porque é um cruzamento final sobre isso e sobre a crítica do Thompson que você colocou muito bem essa condução na volta para uma autologia social com todas as implicações pelo que eu entendi qual o ganho que se teria para a Honneth isso eu penso que pela própria metodologia do Honneth de uma reconstrução normativa e você tem uma toda reconstrução de valores assim com sermentes à liberdade você tem um foco nos contextos então e pelo próprio também modelo de liberdade social até eu estava dizendo para o Delamar a meu ver eu posso estar bastante equivocado essas pressuposições pós-metafísicas claro são enveredadas pela questão rabarmaziana e tudo não combinam com reconstrução normativa e essas pressuposições pós-metafísicas não combinam com o modelo de liberdade social a meu ver por que não? por que você pensar reconstrução normativa primeiro eu não estou impondo princípios de cima para baixo eu não estou com o modelo deontológico de justiça eu estou com o modelo que vai para as situações concretas ou para a tecidura dos processos sociais de reconhecimento ou não reconhecimento a meu ver isso é um caldo cultural amplo que entra tudo você não pode ter uma tesoura um crivo que retira as concepções metafísicas de justificação do mundo e principalmente de embasamento religioso eu digo até que isso possa ser assim um público que tem exceção o público acadêmico mas não todo talvez nós na filosofia que nós temos essa pressuposta neoiluminista secularizada mas no plano real e aí eu penso que vem o ganho empírico sociológico disso aí acho que a gente deve ter nos despir desses preconceitos então todas aquelas pressuposições que o Habermas coloca em pensamento pós-metafísico a ideia é como se tivesse acabado com uma ideia da unidade agora vamos pensar na multiplicidade na cabeça de muitas pessoas inclusive para decisões políticas para catalogar quem está salvo quem está no inferno para demonizar uns para moralizar uma espécie de polícia da moralidade no cotidiano se você faz uma reconstrução normativa desses valores esses valores estão totalmente envaldos e repletos de concepções metafísicas do mundo então talvez o professor Punta não tenha razão não é óbvio que você tem um plano pós-metafísico isso pode estar com uma espécie de dever ser mas no mundo factível e concreto sociologicamente sendo descrito mas não podemos retirar isso eu acho que poderia ser até uma violação desses contextos e desses etos nós irmos a ele pensando que estamos numa esfera pós-metafísica secularizada racionalizada então essa hiper-racionalização desse mundo pode ser inclusive uma cegueira que possa diminuir o alcance de nossas teorias acerca da leitura desses mundos diversos que são mundos a meu vir com muitas legitimações sobretudo religiosas historicamente culturalmente a gente não tem como fugir disso então penso e aí finalizo o ganho sociológico é a gente saber que não há apenas um tipo de leitura talvez o Tomps tenha razão é preciso rever só o microfone Thor de novo assim só deixa eu ver se eu entendi a questão você está pedindo a partir dessas concepções desses franceses como o Rancière e o Safatle qual que seria a possibilidade quais seriam as perspectivas políticas no sentido de possibilidade de resistência lutas nesse sentido tá eu acho que é realmente é difícil e por isso que eu me sirvo deles mas até certo ponto e eu acho que a despeito do que eles estão querendo então tem um momento ali no texto que eu falo eu acho que eu me sirvo de algumas críticas que eles fazem mas eu acho que é importante também entender porque que a concepção deles de reconhecimento ou de desentendimento porque que isso também pode levar uma pode impossibilitar qualquer tipo de resistência de luta coletiva pensando aí que essas lutas coletivas elas exigem um estabelecimento de um certo objetivo uma identificação de um sujeito coletivo por exemplo classe trabalhadora isso pro Rancière ele ficaria horrorizado de dizer que a teoria dele é justamente o que ele critica mas eu acho que também a gente tem que entender o Safar tem outra história mas por que que o Rancière por que que o Deleuze eles estão ali o Deleuze principalmente lá em Cáfrica por uma literatura menor são textos dos anos 70 ali e eu acho que eles estão ali numa num contexto na França pós 68 no qual há essa questão dos socialismos reais você ainda tem a existência da União Soviética e ainda há então há esse embate muito grande dessas concepções que são defendidas pelos partidos comunistas no mundo essa defesa do estalinismo então acho que a preocupação deles ele vai dar um exemplo ele vai dizer por exemplo é importante a gente defender essa ideia da desidentificação e aí ele vai usar o exemplo da mulher porque quando você fala sobre reconhecimento se a gente fica só no âmbito daquilo que já está dado daquilo que é um reconhecimento de determinadas de uma de uma de determinações positivas talvez você possa dizer que a luta das mulheres por reconhecimento acabe ficando presa a ideia da mulher como mãe dona de casa então aí você vai lutar por reconhecimento como mulher mas eu não vou querer lutar por ser reconhecida como mãe dona de casa essas determinações aí essencializantes substancializantes sei lá como a gente poderia dizer essencializantes no sentido de enfim como se houvesse uma suposta natureza da mulher e aí ele dá o exemplo do também dá o exemplo do trabalhador então quer dizer o trabalhador ele pode ser reconhecido como trabalhador há duas situações ali que ele dá como exemplo ele fala que seria uma armadilha você buscar ser reconhecido como trabalhador naquele reconhecimento que seria concedido pelo teu empregador então quando se fala de trabalhador se pensa na identidade de trabalhador como aquele que seria eficiente ágil flexível com espírito empreendedor então a gente também não pode querer lutar pelo reconhecimento como trabalhador se a identidade de trabalhador ela supõe essas determinações mas ao mesmo tempo também ele disse que é uma armadilha essas lutas aí nas quais mas o trabalhador ele é reconhecido como tendo a identidade daquele que é lutador e combativo mas nem tanto então quer dizer justamente essa ideia ali que ele estava pensando pelo menos nessas ele tem alguns textos dos anos 70 também e aí eu acho que ele tem em vista também essa crítica aos partidos de esquerda mas esses partidos que são estalinistas e que acabam não fazendo uma crítica então àquilo no qual se transformou a União Soviética e os países ditos os países comunistas como a China e enfim Cuba então acho que é isso que enfim para mim o que me interessa nessa filosofia francesa em toda essa galera é aquilo que um cara chamado Van Midler fazendo a crítica chama de politicídio porque eles realmente eles fazendo uma releitura através do Kogé e do Hegel eles vão buscar ali um através da dialética da luta da dialética da relação dialética entre senhor e escravo eles vão pensar e nessa interpretação do reconhecimento do Hegel eles vão fazer uma crítica a essas instituições modernas então para mim isso é extremamente interessante mas ao mesmo tempo é isso eu acho que a gente tem que cuidar com esse que você chama de fetiche do negativo mesmo porque isso pode significar uma impossibilidade de haver lutas coletivas porque isso exige de se identificar um sujeito coletivo uma certa identidade um certo objetivo e o objetivo e aí daí eu me sirvo do Badiu que fala daí a gente vai lutar pela ideia com I maiúsculo a ideia lá do Hegel mas uma ideia que não é a ideia de socialismo do Hornet é a ideia de comunismo como a luta por aquilo que é supostamente impossível e através das lutas através de uma série de determinadas lutas ali ele fala que é assim que o impossível ele se torna possível então é isso eu me sirvo dessa galera como o Rancière o Safatli Safatli eu não sei direito teria que ver esse último livro dele parece bem deleuziano mas teria que analisar mas eu me sirvo deles e depois vou para o Badiu me sirvo do que me interessa ali fazendo enfim talvez utilizando eles até a contra gosto porque é isso eles são bem críticos dessas lutas a luta da classe trabalhadora mas talvez eles tenham um motivo histórico ali também para isso Obrigado Tor pelas perguntas essa minha interpretação ela está bastante influenciada por essas leituras sobre democracia institucional o Robert Dow talvez seja o principal representante mas a gente pensa também nas questões de representação o Manan e a Urbinat também eu acho que eles oferecem um ponto de análise que é de como se pode também utilizar das ferramentas institucionais para melhorar o processo democrático e eu acho que ali também pode ter um ganho de socialização por exemplo se um grupo de indivíduos se organiza para eleger um representante na assembleia na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Estadual Federal eles estão se usando de uma ferramenta institucional e ao mesmo tempo eles estão também num processo de socialização e aí podem também desenvolver a democracia como forma de vida porque aí vai ter o processo de discussão o processo de construção e assim por diante eu acho que poderia também tentar olhar mais para esses aspectos institucionais e ver o que pode ser feito dali porque no final das contas a decisão é tomada ali e bom a gente pode também pensar numa a possível debilidade da representação ou numa mutação da representação eu acho que para mim é mais interessante falar numa transformação uma metamorfose para usar o termo do Bernard Manin do processo representativo que a gente está está num momento em que bom essa representação tradicional talvez já não seja mais suficiente mas também a gente não sabe propriamente para que tipo de forma de representação a gente caminharia eu acho que nesse sentido a aposta na política cotidiana continuaria presente talvez até mais forte mas sem descuidar desses aspectos da política institucional de como de fato a decisão é tomada é bom posso dizer quanto mais eu fortaleço a política cotidiana melhor eu vou ter decisões no final mas isso é um processo lento gradual talvez digamos olhar para as duas esferas ao mesmo tempo pode ser produtivo mas enfim é um é uma possibilidade de análise que eu acho que tem que ser mais maturada eu posso sim eu achei muito interessante a sua a sua apresentação eu gostaria de fazer enfim se você puder dialogar um pouco sobre isso mas é o que me pareceu eu não sei se é primeiro isso isso você está reportando-se como o RONET fazendo essa separação entre os aspectos institucionais ou não institucionais me parece que você está fazendo uma espécie de leitura você se é próprio tipo o RONET poderia ter porque se se poderia me parece que o RONET poderia ser reticente na verdade a isso eu pensei se isso não recai num gap num abismo entre uma espécie de sistema e mundo da vida que a grande crítica inclusive feita ao próprio Habermas se isso aqui apenas não pode reproduzir uma espécie de democracia procedimental ou um tipo de situação que nós já temos uma impossibilidade de diálogo entre aquilo que você chama como não institucional que é alimentado pelo debate público e uma prevalência dos aspectos institucionais que são os decisórios então pelo que eu entendi a categoria chave dos institucionais é esse poder de decisão então como fazer dialogar porque se a gente olha por exemplo para a realidade brasileira isso é evidenciado nesse abismo nessa dicotomia praticamente o que você tem de participação popular você tem uma crise de representatividade você não tem e a base democrática que poderia se tornar cada vez mais robusta a democracia no Brasil é praticamente inexistente então em que medida isso poderia trazer uma ideia de emancipação de fortalecimento democrático a própria ideia de fortalecimento de uma liberdade social de uma eticidade democrática nesse desenho que você faz de uma espécie de estratificação ou um fuso entre dois aspectos de democracia uma institucional decisória uma não institucional que debate as questões como é que eu faço ambas dialogar qual o benefício disso para a democracia ronetiana eu acho que esse é o talvez o grande desafio da democracia em si como fazer as duas dialogar então eu acho que o fortalecimento da não institucional e talvez o processo educativo seja a melhor ferramenta podem existir outras e existem vai fazer uma espécie de reavivamento da participação no sentido de minimamente entendermos que aquilo que a gente delibera vai ser ouvido em alguma circunstância mas isso eu acho que ao mesmo tempo tem que vir colado com esse outro aspecto que é o aspecto institucional o Manan diz bom a gente teve os partidos como num dos modelos de democracia representativa o partido fez essa espécie de cola entre esses dois elementos talvez hoje o partido não seja mais suficiente para fazer a cola entre essas duas esferas e aí abre-se espaço para você ter líderes que falam diretamente com as pessoas sem passar por uma intermediação partidária e esses líderes não precisam dos partidos eles podem migrar de um partido para outro sem grande problema fazendo uso inclusive da estrutura partidária já existente eu não sei quais são essas instituições e quais são essas ferramentas que vão fazer essa cola mas eu acho que aí é um desafio não só teórico mas é um desafio também prático político de como se nós mantivermos um modelo representativo como é que essa representação de fato esteja vinculada entre aquilo que é deliberado e aquilo que é decidido mas é um acho que é um grande desafio para se pensar mas obrigado pelo questionamento temos mais alguma questão o horário também já está adiantado já estamos aqui a três turnos deixa eu ver se no online temos alguma não não temos nenhuma questão no chat nenhuma pergunta também bom então só nos resta encerrar agradecer pela participação de todas de todos pelas pessoas que apresentaram seus trabalhos nesta manhã nas comunicações por aqueles que apresentaram seus trabalhos nesta tarde nas mesas redondas e agradecemos também pela participação aqueles que participaram online aqueles que aqui estiveram presentes muito obrigado também pelas questões que foram lançadas e então nós encerramos com esse agradecimento geral e estimulamos a refletir já para o ano que vem para a sexta jornada de estudos Axel Honert muito obrigado uma grande salva de palmas para todos agradeço Obrigada.